Tem vezes que nós vamos além das fronteiras do estado. Ou a música de além do Rio Grande do Sul chega até nós. É o caso da banda carioca de Thresh Metal, Ipsos. A gente tá com um projeto aí de tentar lançar um DVD contando a história de toda banda. 22 anos sem muita história pra contar, né cara? Radar Especial, nesta segunda em poucos horários, 6h30 da tarde e 2h da madrugada.